O J.C. 24 horas está conversando com o deputado Fábio Novo, que visita a cidade de Floriano, acompanhando aqui as obras no espaço cultural Cristino Castro. Deputado, que avaliação o senhor faz nesse início de ano? Muita dificuldade, muita crise, mas a gente pode perceber que a sua parte está continuando atuante, inclusive no que se refere à questão de gastos, a gente está aqui nesse investimento.